Fala aí meus queridos, bora para mais um dia, a gente vai estar lá hoje boladão Fazer um vídeo usada na praia, mexer com a galera, brincar com a galera Se divertir, se divertir Vamos lá, vamos embora, estou aqui com o microfone aqui, está gravando pelo celular e também pela GoPro Está fazendo a gravação lá, vou estar de câmera vendo o JW, o brabo Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Ae, esse aqui é o JB, o JB também está gravando O set de vlog lá para o canal dele, acessa aí, já está aparecendo aqui, beleza? Vamos embora, ae, nós estamos aqui doidos, mano O WhatsApp e o Instagram acabou de sair do ar E a gente está sem comunicação com ninguém, não tem comunicação com ninguém, nada, nada, nada Bora para o Uruguai, bora para o Uruguai Ó, 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 ó Caralho, o metrô serrata caralho, velho Ae, descendo aqui, ó, não está chegando, é nada Ae, estamos aqui no centro, mano, muito cheio, muito lotado Passando aqui, ó Onde é que nós estamos? Aqueles naipes, as feirinhas, os bagulhos Vamos embora, nós vamos andar um pouquinho, hoje nós vamos visitar o teu praia, hein? Isso aí, estamos aqui, ó Já estamos montando ali os equipamentos dele Começar os trabalhos, velho É Começar os trabalhos O que é que vocês me entendem? Aqueles pics Estamos aqui no lugar de ontem A gente vai andar pela orla, vamos zoar a galera, conhecer gente nova aí Fazer conteúdo para vocês aí Beleza, estamos juntos, hein? Ae, tudo no jeito aí, mano? Está tudo no esquema já Agora é montar o microfone, né? Para colocar o microfone na boca da galera Você quer ver meu microfone? Deus me livre, você já está pegando meu? Livra! Ae, tudo no jeito, tudo no esquema Aqui, ó, já está na mão Fala galera, beleza, olha só Segundo dia, aqui no Rio de Janeiro Já estou na praia de Copacagona Então é o seguinte Hoje, eu vou tentar andar ali Não, não quero falar isso Fala Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Para você que chegou agora Já imagina, né? O canal de inscrevistas Não Exatamente E a vocês meus queridos inscritos Que já são inscritos no canal Que já fizeram inscrições No botãozinho de se inscrever Exatamente Um beijo para vocês, um abraço Ative as notificações Por que você não está nesse vídeo? Está rolando um som ali Estamos aqui tomando uma brisa Está fresquinho Hoje o som não está batendo Galera aí, eu estou aqui, hein? Estou aqui Olha lá, ó Olha que top aí, mano Olha aí Estou aqui com meu parceiro aqui Olha aí, cara, beleza? Sai daqui, seu cachorro Estamos aqui passando pelo Bado Panda Bado Panda aqui não pode faltar E também tem o João Assim, hein? Eu lembro Aqui ainda existem os patinetes, mano BH BH os caras já estavam pintando E vendendo para os outros, filho É, os caras pegaram o motor Burlaram o motor Colocaram na bicicleta Colocaram na bicicleta Aí é foda Aí é foda Nosso é mineiro, uai Igual do queijo, uai Dá licença O bordo alemão Não tem nada a ver não, pai BH é foda BH é quem, senhor? Fala BH é tos É isso Trabalho de semana Hoje é final de semana, viu? Não é dia de semana Como é que é? Rio de Janeiro é diferente? Que humilde, viu? Aqui, ó Que pessoa aí Pode seguir Fala no pessoal com ela Rio de Janeiro Vem com nós Vamos curar nesses comerciais É que ele ganha, entendeu? Tá certo? Ei, estamos aqui Tá rolando Agora é o seguinte Só coloca-fona será o destino das gravações Olha só Só foca Só foca Você, se estiver gravando aí por aí Caso essa seja uma pegadinha Você vai ter vindo por aqui Dá o oi lá BAAA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Meu Deus do céu É mentira Caso este... Vem acontecer as gravações das pegadinhas aqui, você vai participar ou não? Não, porque eu moro em São Paulo. São Paulo, irmão, na roupa de pistola. Mas o que tem? Não sei como. Se for aqui, eu não vou estar aqui. Mas, gente, você não está aqui agora? Agora sim, mas não estreou ainda. É, tem um quadro que o pessoal vai simular. Ah, esse aqui já é uma pegadinha. Ah, tá vendo? Tem um quadro, inclusive. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um quadro, inclusive, que tem um pessoal gravando e, de repente, chega alguém e joga um quadro de água fria na bagunça. Ah, é isso? É mentira, gente. É mentira. A pergunta que não quer calar. Com quem será? Com quem será que a Carla vai casar? Ela está online. Você está online e eu não posso deixar de fazer outra pergunta. Aí, galera, estamos aqui. O clima está gostoso, a areia está legal. Se eu não tivesse com tanta câmera na mão, eu estava tirando um tibum ali, ó. Pegando as ondas daqueles nipes aí, não pode faltar, não. Mas é legal, legal, legalzeira. Inclusive, tem um quadro lá. Aqui é drab, hein? Tem o grafito aqui, é top. Graça pro canal dele e filma. Filma e fala. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A galera está revoltada mesmo, hein? Você é louco. Não é verdade? Não é verdade? Eu fui falar meu nome aqui, ó. Eles estão com uma raiva do prefeito daqui. Eles se chamam Dudu também. Eu acho que a máfia do Rio de Janeiro, a famosa máfia do Rio de Janeiro do Brasil é a política. É a política, né? Não é? Eu acho que é. Eu sou totalmente de esquerda. É a verdade. Eu sou totalmente de esquerda, mas a gente é do farião. Então esse daí é o único xará que eu não gosto. Não, é o Dudu Paz. Filha da puta. O JB começou ali, já deu um no cara. Eu vou deixar aí pra vocês verem, né? Desgramado. O CBF é fora de live, ó. Você quer fazer um ex? Você tem que ver, mano. Os rachos bichos. Eu tô aqui rachando. Alô, menina. Fala alguma coisa aí. Você é o seu amigo. É só no teste efetivo, ó. Então tá de frente com as meninas. Tá solteiro. As meninas estão solteiras, tá? Geralmente eu pergunto pra as meninas. Você é ruim que faz o seu mechão. Tá frio, mas tá gostosa. Tá frio, mas tá gostosa. Fala gostosa. Esse sotaque é gelado por aqui. Tá aqui, eu tô aprendendo. Não, mas não é pra aprender, não. Tá, eu tô aprendendo. Tá aqui no hotel. Não, e não vai aprender o sotaque, não. Como é que fala gostosa lá onde você tem? Gostosa. E como é que você tá fazendo gracinha? Ah, porque é mais bonito. Ah, então agora ela tá dando um monte de carioca, mas tudo bem. Temos uma cara com a cidade. 15 anos, não pode, né? E hoje o mundo mudou, ficou diferente. Ai, que saudade de antigamente. Ninguém vive mais, vive a vida já da gente. Eu sinto falta de amar a minha rede na casa de alferente. Sem se preocupar que alguém ouve a gente. O mundo era saudável e hoje está doente. Eu sinto falta de amar a minha rede na casa de alferente. Sem se preocupar que alguém ouve a gente. O mundo era saudável e hoje está doente. E aí, olha o jogador. Valeu, Copa Galvão! 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 Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto, cara! Ô, pegou a carona na forma dele lá, mas você não pode, eu não. Ah, isso que eu não sei ver, eu tô falando. O que eu fosse aqui na prova, eu já não sei. Da hora! Olha o corridinho de futebol. Corre igual jogador, igual jogador, igual jogador! Vambora, hein? Tirar um timbum ali daqueles, ainda não, JP? Vambora! Loucura, Brabe, isso! Aí, a água tá quente aqui, mano. Parece que foi aquecida. É, nóis. Olha o preço da gasolina, menino. Quanto? Ô, mano, quanto que é a água aí? Ah, aqui os contos. Beleza? Tamo junto, é nóis. É isso aí, galera. Estamos em casa, estamos tranquilos. Mais um dia produtivo. Hoje, olha só. Que vista maravilhosa. Então, galera, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa o likezão pra novas aí, pra fortalecer. E... É só isso, menino. E fui. E foi.